Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nesta sessão especial em homenagem aos 40 anos do Em Casa, encontro de casais da paróquia São Judas Tadeu, proposta pelo vereador Gustavo Cruvinel. Convidamos para presidir a mesa desta sessão especial o vereador Gustavo Cruvinel, acompanhado da sua esposa, a senhora Sandra Cruvinel. Frei Marcelo Alves, neste ato representando o Frei Paulo Paroco da Igreja São Judas Tadeu. Casal Sinclair e Verinha, representando os homenageados da noite. O casal Walter e Edsonina, representando o Pentágono 2019. A senhora Solange Caixeta. Anunciamos a palavra do presidente para a declaração de abertura dessa solenidade. Muito boa noite a todos. Queria aqui agradecer com enorme carinho a presença de todos. Dizer que vai ser uma das sessões, ou a sessão mais especial para mim, até porque eu participei do Em Casa e sei da importância que é o movimento Encontro de Casais. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a presente sessão especial em homenagem ao Em Casa, Encontro de Casais da Paróquia São Judas Tadeu. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Encontro de Casais da Paróquia São Judas Tadeu. 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 Convidamos o vereador Gustavo Cruvinel, autor da proposta de realização dessa sessão para fazer o seu pronunciamento. Boa noite novamente. Queria fazer um agradecimento especial à presença da minha esposa, Sandra, Sandrinha, a minha filha Laura e minha filha Manuela por estar presentes e fiz questão que elas viessem por se tratar de homenagem de questão familiar, que a gente se trata, se busca novos horizontes para a vida conjugal. Cumprimentar aqui o Frei Marcelo Alves, neste ato representando o Frei Paulo, paróquio da Igreja São Gil do Sadeu, obrigado. Ao casal Sinclair e Verinha, representando os homenageados da noite, obrigado. Ao casal Walter e Edsonina, representando o Pentágono 2019. A senhora Solange Cacheta, obrigado pela presença. Demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. Muito boa noite. Hoje é dia de falar de casa. Hoje é dia de falar de história. Hoje é dia de falar de valores, amores e histórias que acumulam nas últimas quatro décadas. O casamento é a constituição de uma família. São decisões muito importantes na vida das pessoas. É uma mudança na vida da pessoa que deixa uma casa para construir uma nova. É natural, com o passar do tempo, a tentação de cair na rotina dos desafios diários da vida, com o trabalho, contas a pagar, filhos e a convivência com o mundo cada vez mais plural, onde a tentação de desviar os bons valores é uma constante. Com o perdão do trocadilho, hoje estamos literalmente em casa. Em casa, para valorizar as pessoas que têm feito história no grupo de encontro de casais da paróquia São Judas Tadeu, uma das mais tradicionais da nossa cidade. É importante, neste momento, de valorização do encontro das pessoas com o que tem de melhor e o encontro com os ensinamentos recebidos por obra e força de Deus. O encontro de casais tem sido um momento importante para muitas pessoas. É a oportunidade de deixar a rotina de lado e viver um momento de reencontro de olhares, de detalhes do outro. E, acima de tudo, da renovação do amor que une os casais. Esta é uma prática que deveria ser diária, mas nem sempre é possível, por causa, como já dissemos, da dura rotina de um mundo cada vez mais competitivo onde vivemos. A atuação do Em Casa tem servido para unir mais os casais que participam do encontro. Tem servido para manter pessoas mais unidas e reforçar o conceito de comunidade dentro da paróquia São Judas Tadeu. Tem servido para consagrar ensinamentos e práticas religiosas, tão necessárias nos dias atuais para o conforto da alma. Tem servido, acima de tudo, para unir a família, valorizando o melhor lado de cada pessoa, a necessidade de saber conviver com as diferenças e a sabedoria de colocar o amor acima de tudo e de todos. Assim, estamos construindo um mundo mais fraterno, com a possibilidade de ter uma sociedade melhor para os nossos filhos e netos. É nisso que temos que acreditar. Ao grupo do Encontro de Casais da Paróquia São Judas Tadeu, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. Que este seja mais um momento de união e fortalecimento dessa comunidade, que guarda tanto orgulho do trabalho desenvolvido pelo grupo. Que outras décadas venham e que o En Casa possa seguir firme na sua trajetória de ajudar casais e melhorar pessoas. E, por fim, agindo assim, melhorar a vida em nossa cidade. En Casa, gente amando gente. Muito obrigado. Neste instante, teremos a apresentação musical com o grupo do cantor Charles Wellington, que interpretará as músicas Amigos para Sempre, canção de Jane e Herondi, e canção do En Casa. Amigos para sempre. 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 Você parece ir num momento até saber o quanto eu estou sofrendo. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Sentei seu coração te amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Quem souber canta. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim. Mas por te amar sinto você perto de mim. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Todos, vamos lá. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Na primavera ou em qualquer das estações. Nas horas tristes, nos momentos de prazer. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Agora eu queria pedir para todos ficarem de pé. Porque essa música aqui, se não cantar de pé. E de preferência batendo palma. Pode, né Gustavo? Pode, né? Porque essa aqui tem que cantar de pé e batendo palma. Para poder sentir aquele amor e aquela vontade. Que todo mundo conhece. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amigos para sempre é o que nós iremos ser. Amando gente, com Cristo sempre presente É gente, amando gente, com Cristo sempre presente Bem bonito Em casa vai tudo bem, vai em casa vamos também Em casa vai tudo bem, vai em casa vamos também Só vocês agora Em casa vai tudo bem, vai em casa vamos também Vai em casa vai tudo bem, vai em casa vamos também Para acabar Vai em casa vai tudo bem, vai em casa vamos também Lá em casa vai tudo bem Lá em casa vamos também Obrigado Queria agradecer ao Charles Todo o pessoal da banda aí Parabéns, música belíssima E a música do em casa Agora nós vamos convidar o senhor Ciclair Para falar em nome dos homenageados Boa noite a todos Inicialmente Cumprimentamos a mesa Primeiramente Ao vereador Gustavo Cruvinel Autor Da proposta de realização Desta solenidade E que ora preside A mesa Cumprimentar Sua primeira dama Senhora Sandra Cruvinel E as filhinhas lindas Cumprimentar Cumprimentar Frei Marcelo Alves Neste ato Representando Frei Paulo Paroco Da igreja São Judas Tadeu Cumprimentar 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 E Edsonina Representando O Pentágono 2020 2019 2019 2019 Vão ser reeleitos Cumprimentar 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 A senhora Solange Caixeta Doutora Solange Especializada Na área Ambiental Cumprimentar Também Demais Autoridades Que estejam Presentes Cumprimentar Todos os meus Amigos Aqui presentes E amigas Meus irmãos De ordem Maçônica E as cunhadas Cumprimentar A todos Os homenageados E a todos Os componentes Do em casa Aqui presentes Desculpem Porque é muita Responsabilidade E emoção As nossas Palavras São simples E ditadas Pelo coração Sempre conjugadas Pelo verbo Amar Com o sentimento De gratidão A honra De recebermos Em nome Do em casa É o nosso Encontro De casais Da paróquia São João Estradeu Uma homenagem Tão importante E significativa Aqui proposta Pelo nosso Ilustre Vereador Gustavo Cruvinel E com o aval Desta casa Do povo É para nós Motivo De muita Alegria E agradecimentos O que nos faz Acreditar Obviamente Se tratar Do reconhecimento De um trabalho Social Solidário E abnegado De vários Casais E pessoas Leigas E religiosas Que se uniram Por sentimentos Fraternos E que Na realização De encontros Ao longo Dos últimos Quarenta anos De existência Acenaram Com a bandeira Da paz Quebrando Conforme nosso Vereador Já havia Dito aqui Quebrando A rotina De uma vida A dois De centenas De casais Muitas vezes Cheias De conflitos Discórdias Para uma vida No amor E em família Mais harmônica E feliz Em poucas E simples Palavras Gostaríamos De resumir Aqui Para conhecimento O que representa O nosso movimento E a sua história Ou em casa Pelos idos De 1979 Nasceu De um movimento Familiar cristão Da família Para a família De pessoas De fé E Desculpe Idealizadoras Na sua Maioria Divindas Dos primeiros Movimentos Da cristandade Conhecidos Até hoje Por cursílios E decolores E que Sob a orientação E apoio Da igreja E da nossa Arquidiocese Tiveram A feliz Iniciativa De fundar E assim Realizar o primeiro Encontro De casais Da paróquia São Judas Tadeu Entre os casais Fundadores Temos aqui Ainda Depois desses 40 anos Muitas Muitas pessoas Presentes Casais Presentes E Sem pecar Vou citar Alguns nomes Me desculpe Se deixar De citar Alguns Solange Cacheta Na época Solange E João Batista Cacheta Fundadores Do Em Casa Antonieta E Walter De Oliveira Não sei se Está presente Vera Lígia E Zemata Vera Lúcia E Lopo Camargo Gledes E Adair Acredito que Conceição E o João Que estão aqui Presentes Sejam também O casal Ivan Enriqueta E Saudosamente Lembrando Com muita emoção E com o coração Pulsando A mil Do nosso querido Frei Humberto A quem Eu me curvo Pelo seu Trabalho Pela sua Honradez E pela sua Grande amizade E amor Que teve Pelo em casa Trabalhando Até Há poucos Anos atrás Em prol Dessa família Dessa grande família A posterior Foram realizados Cerca de 44 Encontros Além de Vários Reencontros De casais Com a Participação Aproximada Hoje De Acredito 1.200 Casais Já Que vieram Estão Ainda Nessa Caminhada E que Podemos Dizer Harmonicamente Convivem Em Nossa Sociedade E Contribuem Como Verdadeiros Exemplos De uma Vida Dois Mais Feliz E Duradoura A Exemplo Destes Casais Nós Citamos Aqui O Casal Sandra E o nosso Querido Vereador Já Que aqui Declarou Também Gustavo Cornel Que Participou Recentemente Do nosso De um Dos nossos Últimos Encontros Assim Na composição Do Movimento Em Casa São eleitos Cinco Casais Anualmente O Casal Os Casais Do Pentágono Estão Todos Aqui Presentes Alguns Comprimentos Também E Esses Casais São Denominados De Casais Pentágono O lema Do em casa É gente Amando Gente Não Importando Profissão Condição Econômica Ou Mesmo Política Mas Acima De Tudo O Ser A Pessoa A Sua Fé Na Caminhada E Na Busca De Uma Vida Melhor Ainda Dentro Dos Seus Objetivos O Em casa Criou Juntamente Com a Nossa Paróquia São Judas A Creche São Judas Tadeu Que Hoje Abriga Cerca De Cem Crianças Necessitadas Finalmente Queremos Dizer Que Hoje Saímos Todos Aqui Alegres E Fortalecidos Tanto Pelo Carinho Recebido Como Pela Demonstração De Amizade Desta Casa E Por que Não Dos Seus Representantes Do Povo Sem Deixar De Ressaltar E Reconhecer O Espírito De Verdadeiro Homem Público Justo E Honrado De Nosso Vereador Gustavo Cruvinel Queremos Deixar Nos Anais E Registro Desta Casa O Nosso Muito Obrigado Cujo Agradecimento O Fazemos Como Não Poderíamos Deixar De Fazer Extensivamente Ao Seu Assessor Especial Nosso Irmão E Amigo Reno Júli Mesquita Só Nos Resta Pela Homenagem Dizer Obrigado Muito Obrigado É o que Tínhamos Aplausos 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 Obrigado. Eu queria abrir um parênteses aqui, primeiro para dizer que o Reno, Reno Júlio Mesquita, foi meu padrinho, tanto na maçonaria quanto no Em Casa. Se não fosse ele, com esse carinho que ele tem com vocês, com o carinho que ele tem comigo, com certeza não teria entrado na família do Em Casa. E a minha esposa está perguntando aqui se ela não vai falar, ela está doida para falar, então vou deixar ela falar aqui um pouquinho. Eu não estou doida para falar, é um monte de vergonha. Mas agora, nesse momento, me deu uma vontade tão grande de agradecer, sabe, o Reno e a Áurea. Eu fico até um pouco emocionada, porque realmente o Reno e a Áurea levou nós para vocês também. E isso foi muito importante no nosso casamento, na nossa vida até hoje. Às vezes eu sou muito falha, eu falo para o Gustavo, era para a gente estar mais presente. Mas acaba que as meninas levam tanto tempo e é uma correria, não dá tempo de ficar. E eu falo assim, temos que ir mais para a igreja. Mas aí, às vezes, chega o final de semana, é um tempinho ali e a gente acaba enrolando e não vamos. Mas, Reno e a Áurea, muito obrigada, agradeço muito de coração. Vocês sabem a importância de vocês e do grupo do Em Casa para a nossa vida. Assim, eu não treinei nada, é tudo improvisado mesmo. Mas eu estou falando assim, tanto que a importância mesmo de vocês na nossa vida. Muito obrigada a todos. Nesse instante, o vereador Gustavo Cruvinel prestará homenagem aos encontristas do Em Casa, através da outorga do Diploma de Honra ao Mérito, que contém os seguintes dizeres. Diploma de Honra ao Mérito, Câmara Municipal de Goiânia. A Câmara Municipal de Goiânia, através do vereador Gustavo Cruvinel, e expressando o pensamento do povo goianiense, confere o Diploma de Honra ao Mérito, por ocasião da sessão especial em homenagem ao Em Casa, encontro de casais da paróquia São Judas Tadeu, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na evangelização da família, mediante o engajamento dos casais cristãos, buscando ser testemunhas da importância da vivência familiar. Goiânia, 16 de setembro de 2019, assinam Romário Policarpo, presidente, Gustavo Cruvinel, vereador. Para receber sua homenagem, convidamos Ademildes e Domingos. Ana, Amélia e Fernando. Ana Maria e Mendes. Aplausos Aplausos Ângela e Samir. Áurea e Reno. Aplausos Cristiane e Adriano. Aplausos 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 Conceição e João Conceição e João Cristian Kelly e Frederico Edsonina e Walter Eliette e Memoriam e Tchonzinho Eritan e José Geraldo Glorinha e Chiquito Aplausos Aplausos Enriqueta e Ivan Aplausos Jade e Marco Aurélio Liliane e Fabiano Aplausos 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 Obrigado. Luciana e Leonardo. Luciana e Inocencio. Marcélia e Carlos. Márcia e João Batista. Luciana e João Batista. Mardelides e Gabriel. Maria Eugênia e Elton. Mardelides e Gabriel. Maria Marlene e Márcio. Maria Tavares e João Batista. Maria Silene e Lucrênio. Mardelides e João Batista. Marisa e José Carlos. Mardelides e Gabriel. Mardelides e Gabriel. Mardelides e Gabriel. Mardel Trfour. Mardelides e Peter. Márcio Batista. Righte e Gabriel. Mardelides e Gabriel. Mardelises e Gabriel. Mardelises e Gabriel. O Ennis e Winston 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 O Ennis e Winston